Novamente dou boas-vindas a todos os participantes, a todos os nossos docentes da casa, os que também são externos, e que hoje seja mais um dia proveitoso, né, para que a gente tenha esse conhecimento mais apurado e mais sobre a questão da saúde mental. Hoje o nosso tema é saúde mental em tempos de Covid-19, tá bom? Qual é o meu tempo, Patrícia, só para mim? Você tem 40 minutos para a sua apresentação, Vanessa também, e aí no final a gente faz a abertura para as dúvidas e para os questionamentos, tá bom? Tá bom. Então eu agradeço muito o convite, né, da Patrícia, da Camila, para estar nesse espaço de reflexão junto com o Instituto Federal de Pernambuco, eu que sou do Paraná, sou de uma cidade chamada Ponta Grossa, a minha formação é, eu sou farmacêutica, mas eu brinco que eu sou farmacética, para exclusivamente a racionalidade biomédica, então, aqui hoje o convite eu acho que, imagino que tenha vindo por conta de um trabalho que eu tenho feito como vice-presidente da Associação Brasileira de Terapia Comunitária Integrativa, a Abratecom, agora em tempos de pandemia, com a terapia comunitária, então eu sou terapeuta comunitária, sou pesquisadora, formadora nessa área, sou professora da Universidade Federal do Paraná e da Universidade Estadual de Ponta Grossa. E nós temos feito um trabalho intenso desde o início da pandemia, no cuidado em saúde mental, e nós fazemos parte da rede Cuidar, imagino que deve ter sido por esse caminho, então, que nós nos encontramos aqui nesse espaço, né, de acolhimento, de escuta e de aprendizado e trocas. Então, eu vou compartilhar minha tela, e vocês, assim, vocês devem estar percebendo, não sei se estão, que meu nariz está totalmente trancado, aqui está muito frio, eu não sei qual é a temperatura que está aí, mas aqui eu acho que deve ter feito uns 3 ou 2 graus. Aqui está bem quente hoje. Aqui está super frio, você nem imagina. Eu imagino. Mas a temperatura aqui esfriou muito, e então eu estou nessa minha condição aqui, se eu precisar parar para tomar uma aguinha, para poder respirar, porque... Segue tranquila, fica a vontade. Eu acho que o pessoal do Paraná, aqui nesse frio, deve estar com esse sintoma. Eu estou compartilhando a minha tela, deixa eu pegar aqui... Vocês estão vendo a minha tela? Sim, sim. Tá certo. Então, hoje eu vou falar para vocês sobre a terapia comunitária integrativa e o cuidado em saúde mental nesse tempo de COVID. Se vocês quiserem anotar, esse é o meu e-mail, milenisanoni.com. E para que a gente possa começar essa reflexão sobre saúde mental, que tem a ver com a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida, a forma como a gente está enfrentando esse tempo de calamidade, de caos planetário, vale a pena uma reflexão acerca de... de, primeiro, de onde que cada um veio? De onde cada um veio? Qual que é o meu lugar nesse mundo? E para onde eu estou indo? Essa questão da proximidade da morte, né? A morte está batendo a porta do lado, da frente, pode ter entrado na casa de vocês. A questão da finitude, o que a gente tem feito da nossa vida para um dia ela acabar, pelo menos da forma como a gente está expressando ela agora, nesse momento. Para onde, então, nós estamos indo? E dentro dessa questão é quem somos nós, efetivamente? Será que nós somos só matéria? Quais são os nossos gostos, os nossos valores? Como é que o nosso corpo se expressa? Como é que ele adoece? Que sinais e sintomas, muitas vezes, esse corpo biológico manifesta quando está sofrendo, quando está angustiado, quando está alegre, feliz. E vocês, eu não sei qual é o curso de graduação, quais as profissões que estão aqui assistindo essa nossa conversa, mas normalmente quando se refere à pessoa, ao indivíduo, ao ser humano, traz uma reflexão muito forte de que nós somos isso que a gente consegue pegar, dosar, medir, perceber, né? A gente consegue olhar. Então, essa questão do biológico, do anatômico, do fisiológico, do genético. Mas será que, efetivamente, nós somos apenas essa dimensão ou nós somos algo além disso? E nesse contexto de pensar para além da matéria, vamos pensar na mente humana. O que é a mente humana? Quem é que nos comanda? É o nosso cérebro? É a nossa mente? Qual a diferença? Qual a inter-relação que existe entre mente e cérebro? E pensar em mente é trazer e refletir sobre a saúde mental. Como que está a saúde mental de vocês? De cada um de nós. Será que nós somos mais do que o nosso cérebro? Essa matéria que é perceptível? E com a chegada do coronavírus, traz essa reflexão muito forte de que muitas pessoas... Eu ouvi e tenho ouvido ainda que muitas pessoas deram uma pausa na sua vida, apertaram assim um botão pause. Porque nesse mundo de incertezas, a pandemia só agravou aquela compreensão de que nós não controlamos a vida. A vida está fora do nosso controle. E o que nós estamos fazendo a partir dessa realidade que é nova? Dessa realidade que mudou a nossa forma de nos relacionar, de nos comunicar, de nos... A forma como a gente demonstra o afeto, como trabalha, como está vivendo. E se eu falar para vocês que a vida está acontecendo exatamente agora, enquanto você acha que a vida está pausada? A vida está esperando algo de nós. Ao invés de esperar algo da vida, nós temos que ter uma atitude ativa diante dela. E quantos de vocês estão se sentindo como essa pessoa que está assim, tendo que equilibrar muitos pratos em cima de um tronco estreito em que você tem medo de cair, medo de balançar, medo de olhar para o lado, em que você está muito preocupado, angustiado, quem sabe desesperado? A questão é que, pode ser que se você tiver coragem de olhar para frente e para os lados, você consiga perceber a beleza dessa natureza, a umidade das plantas, o calor do sol, o barulho das águas, o movimento e o canto dos pássaros. Então, nada é totalmente ruim ou totalmente bom. O quanto que cada um de nós tem se permitido olhar para aquilo que é construtivo. O tempo tem passado de uma forma diferente, para alguns demora passar, para outros falta tempo para realizar tantas atividades que sobrecarregam o dia a dia. Qual o sentido do tempo para cada um de vocês se nós soubéssemos que nós iríamos morrer hoje, à meia-noite? Todo mundo aqui nesse grupo. Como seria o seu dia? Você estaria fazendo o que você está fazendo agora? Você estaria fazendo o que você está fazendo agora do jeito que você está fazendo ou participando? Se a resposta é não, você estaria fazendo o quê? O que é prioritário na tua vida? O que não pode faltar antes de você deixar esse planeta? Esse exercício eu tenho procurado fazer, não todos os dias, porque às vezes eu esqueço. Mas quando eu me dou conta de que a vida pode ser que esteja acabando, porque eu não sei, eu procuro viver ela de uma forma mais plena possível. Procuro encontrar as pessoas que eu amo, deixá-las com um abraço, com um beijo, com uma boa energia. Pensar coisas boas, agradecer por tudo aquilo que eu me tornei. Minha vida não parou de acontecer. O planeta continua a girar, a natureza continua a se movimentar. E se a gente pudesse ver o problema de cima, né? Se a gente pudesse estar sobrevoando os nossos desafios, o que a gente estaria vendo? Qual seria o nosso foco? E a questão é, a crise tem te paralisado ou tem te estimulado a crescer? A florescer? A evoluir? No final das contas, o que é que te inspira? O que é que te move? O que é que traz a tua paixão? O tesão pela vida? O prazer pelas coisas? Pela natureza? O que é que te faz arrepiar e que faz com que você se sinta vivo? E pra mim, nesse momento, uma das coisas que tem me estimulado muito a eu cuidar da minha saúde mental nesse momento de pandemia, são as práticas integrativas e complementares em saúde. Não sei se vocês conhecem esse termo, mas as práticas, elas são recursos, ferramentas, sistemas, que estimulam mecanismos naturais de prevenção de agravos e da recuperação da saúde, por meio de tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento de vínculo terapêutico e na integração, primeiro, do ser humano com ele mesmo, e depois com o ambiente e com o seu grupo social. Nós temos uma política nacional de práticas integrativas no Brasil que, nesse ano, 2021, completa 15 anos, está na adolescência. Em 2006, foram aprovadas cinco práticas integrativas, acupuntura, homeopatia, fitoterapia, antroposofia e termalismo. Em 2017 e 2018, foram aprovadas mais 24 práticas. Ao total, hoje, nós temos 29 práticas aprovadas no nosso sistema público de saúde, que confere ao SUS o título do sistema de saúde que tem o maior número de práticas integrativas aprovadas em seu sistema. E as práticas integrativas, primeiramente, ela traz uma nova racionalidade de compreender o mundo e a vida. Ela vai trazer essa perspectiva de que é necessário entender, para entender o todo, o indivíduo, a cultura, aquela família, para entender a doença, para entender qual é o sofrimento, eu vou ter que compreender um determinado ponto que não está separado de todos os outros pontos. Então, oi, Vanessa? Patrícia? Não fomos nós, acho que foi alguém que esqueceu o áudio. Ah, tá bom. Eu não estou enxergando vocês, então eu vou continuar aqui. Então, para que a gente possa entender o porquê que uma doença aconteceu, ela não aconteceu, ela não se inicia na dimensão biológica. Dentro dessa racionalidade, dentro das práticas integrativas, então, uma racionalidade ampliada para compreender a vida, o mundo, e o processo de saúde e doença, a doença, ela tem uma causa mais profunda. que tem relação com as questões sociais, as questões econômicas, culturais, ambientais, com as questões familiares. Ana Kareni, seu áudio está ligado. Microfone, obrigada. Que ela não tem apenas esse início na dimensão biológica. E, para poder compreender, dentro do pensamento sistêmico, o contexto do processo saúde e doença, eu vou precisar entender o contexto. Quando essa pessoa mora, ela adoeceu, ela tem hipertensão, ela está com depressão, um transtorno de ansiedade, ou ela está em sofrimento, ela não está doente, ela está sofrendo. Não existe CID para sofrimento, apesar dos sistemas de saúde patologizarem aquele indivíduo na hora que ele entra nos serviços. Qual é o contexto que essa pessoa está vivendo? Onde ela nasceu? Quem é a família dela? Qual é o arranjo familiar que ela está, que ela convive nesse momento? Como foi o início de vida dela? Como que foi a gestação? Como foi o momento do parto? A primeira infância? Qual é o ambiente do qual ela está inserida? Onde ela trabalha? Quem são as pessoas com quem ela se relaciona? Todas essas questões são importantes. Para aumentar a possibilidade de resolver os problemas, é necessário ampliar o olhar, para que consiga-se perceber quais são os elementos que estão dentro desse sistema. É disso que eu falava. E as práticas integrativas têm uma característica, ela vai trazer essa dimensão que o ser humano é mente, corpo e espírito. Não é apenas matéria. Não é apenas essa dimensão material que está interligado com o corpo biológico. E que o ser humano é muito mais complexo do que todas as teorias que procuram explicá-lo. Então, ter essa certeza, que a incerteza faz parte da nossa realidade e das relações e do processo de saúde e doença e isso abre para possibilidades fantásticas na integração, no vínculo, em perceber os recursos terapêuticos que cada um de nós tem dentro de si. Várias racionalidades das quais as práticas integrativas trabalham, ela traz essa ideia de que o ser humano é mais do que a matéria, ele tem várias outras dimensões, vai falar sobre centros energéticos, a medicina oriental vai trabalhar com meridianos, dependendo da prática, eu vou falar de prana, de chi, de energia vital, de algo que vai para além daquilo que normalmente as escolas de saúde, seja escolas técnicas, seja tecnológicas, graduação, abordam a percepção do ser humano. Traz muito forte a questão do autoconhecimento, eu só posso me autocurar, me autocuidar, se eu conseguir me autoconhecer. Essas práticas focam nas relações humanas e nos vínculos terapêuticos que são criados, que são, e ou fortalecidos pelas práticas integrativas, e as práticas também focam na pessoa, trazem muito forte a abordagem centrada na pessoa, que é uma abordagem que vem do Carl Rogers, psicólogo de grande renome, do século XX, e que você não vai olhar aquilo que está com problema, você não vai focar na doença, você não vai focar no distúrbio. Essa pessoa X tem câncer de pulmão, a pessoa Y é depressiva, a pessoa Z ela tem transtorno bipolar. Não, aquela é o João, é a Maria, é a Letícia, que em uma das condições ela está tendo uma experiência de conviver com um transtorno mental, a experiência de ter uma doença crônica não transmissível, mas ela é muito mais do que a doença que ela apresenta. E quem é essa pessoa? O que aconteceu com ela? Mais importante que saber o que tem de errado com ela é saber quem é você e qual é a história da tua vida. Qual é a tua história familiar, individual, para poder compreender o porquê que ela realmente está vivendo aquele aspecto, aquele fato naquele momento. E daí falar sobre esses tipos de racionalidades para pensar o cuidado em saúde mental, é necessário que a gente pense que existem múltiplas racionalidades. O nosso modelo de produção do conhecimento e da formação de profissionais da área da saúde focam numa racionalidade, que é a racionalidade biomédica. Mas existem muitas outras das quais eu estou apresentando aqui para vocês e a ideia não é excluir, dizer, olha, a racionalidade biomédica não é boa, essa que foca na fragmentação do ser humano, de olhar a doença, que muitas vezes é desumanizada, é ultra especializada, muito intervencionista, muitas vezes e a atrogênica, ou seja, causa problemas de saúde. A tecnologia causa problemas de saúde ao invés de resolvê-las, de solucioná-las ou de controlá-las. A ideia é que aqui nós tenhamos a integração de diferentes racionalidades porque a realidade ela é complexa. Os problemas de saúde que a população brasileira vive são muito complexos. A gente tem uma polaridade epidemiológica em que a gente encontra doenças de países ricos com doenças de países pobres, uma intensa desigualdade social e hoje com esse cenário pandêmico em que o Brasil é o pior lugar para se estar no mundo hoje por conta da quantidade de óbitos diários, de casos notificados pelo contexto político do qual nós estamos inseridos. E a origem das doenças aqui, dentro destas racionalidades que eu vou falar especificamente da terapia comunitária, a origem das doenças ela não começa no biológico. Então aqui a gente vai trabalhar com a questão da psicosomática, da psiconeuroimunologia. A pessoa chega para nós e fala eu estou com dor de estômago, tá? Isso tem um CID, né, de hiperacidez gástrica, pode ser uma úlcera, pode ser uma gastrite, mas para além disso que chegou o corpo, a mente mente para a mente, mas o corpo, a mente, o corpo não mente, o corpo fala. Quando a boca cala, os órgãos falam, mas quando a boca fala, os órgãos saram. Então quando uma pessoa chega, por exemplo, com dor de estômago no nosso ambiente de trabalho e que nós iremos acompanhá-lo, eu vou pensar que sapo você tem engolido, que emoções estão por trás dessa dor de estômago. Você está preocupado, você está ansioso, você está sentindo mágoa, porque as emoções estão por trás desses sintomas físicos, estão interligados, diretamente interligados. Carl Rogers dizia que o ser humano tem a capacidade latente ou manifesta de se auto compreender e de se auto curar e ter um funcionamento adequado. Então, o ser humano tem uma capacidade latente ou manifesta de se auto organizar e de se auto curar. e esse é um princípio que faz parte do pensamento sistêmico, da teoria geral dos sistemas, dizendo que todos os sistemas vivos, sistemas dinâmicos, incluindo nós enquanto pessoas, nós enquanto sociedade, nós enquanto pertencentes a uma família, a uma cultura, temos essa capacidade que está dentro de nós. Ou seja, o profissional da área da saúde, ele vai estar junto com o seu usuário para estimular, para promover, para despertar esse potencial que está dentro de cada um de nós. Ou seja, cada um é terapeuta de si mesmo, é doutor da sua própria dor. E daí, a gente chega na terapia comunitária, que é uma prática integrativa, genuinamente brasileira, que tem foco direto no cuidado em saúde mental, porque ela é um espaço em que nós iremos trocar experiências, comunhar vivências, trocar saberes, nossas capacidades, nossos sofrimentos, nossas dores, também nossas soluções, nossas superações. Então, existe uma metodologia bastante clara e específica para realizar a terapia comunitária integrativa. Ela não é psicoterapia, ela não é uma roda de conversa, ela não é uma... Então, existem vários termos para, às vezes, denominar essa abordagem que é grupal, mas a terapia comunitária é uma terapia que tem um método bastante específico. Ela foi criada por esse professor chamado professor Adalberto Barreto, ele é brasileiro, ele foi estudar na França logo depois que se formou em medicina, ele foi fazer doutorado na França e ele retorna para o Brasil, ele é cearense, ele trabalhava em Fortaleza, professor da Universidade Federal do Ceará e o irmão do professor Adalberto, o Ayrton, ele criou um centro de direitos humanos na comunidade, na favela mais pobre do Ceará, que se chama Pirambu, que até hoje existe. isso na década de 80, Adalberto chega e o seu irmão acaba encaminhando muitas pessoas para o psiquiatra, que voltava da França, e o Adalberto debaixo de um pé de cajueiro, de uma árvore de cajueiro, ele acolhia as pessoas que vinham procurar ajuda nesses centros de direitos humanos e o que essas pessoas iam lá pedir era medicamento, dizia que precisava de benzo diazepínico, de psicofármaco, e o professor Adalberto percebeu que o que essas pessoas precisavam não era de medicamento, era de acolhimento, elas precisavam ter o seu sofrimento acolhido e compartilhado, e ali ele começou a perceber qual era a potência da comunidade em se auto-organizar, em conseguir dar conta dos problemas das quais as pessoas vivenciavam, e ali surgiu a terapia comunitária integrativa. Então, a terapia comunitária, ela é um instrumento de cuidado em saúde mental que é aberto a todos que estão vivenciando momentos de crise, nós temos alguns pilares teóricos, então a gente tem uma fundamentação epistemológica que se baseia em Paulo Freire, na antropologia cultural, no pensamento sistêmico, na resiliência e na teoria da comunicação, e atualmente ela é uma prática integrativa reconhecida pelo SUS, dentro do caderno de saúde mental do Ministério da Saúde, ela é considerada uma intervenção psicossocial avançada, ela é considerada uma tecnologia leve, relacional em cuidado de saúde mental, e gente, ela é muito barata, escalonável, viável, a gente consegue fazer rodas, por exemplo, hoje à tarde eu vou fazer uma roda com mais de 300 pessoas, isso é possível dentro do ambiente virtual e mesmo no presencial se tiver espaço e agora em tempo de pandemia se tivesse, né, isso não é recomendado pela aglomeração, mas antes da pandemia a gente pode fazer rodas com um número bastante grande de pessoas, ela vai na contramaré da medicalização porque ela vai estimular recursos internos, culturais que cada indivíduo tem para poder manejar o seu sofrimento, para melhorar e resgatar a autoestima do indivíduo e para fortalecer a cidadania e a autonomia. Então, dentre as 29 práticas inseridas no SUS, ela é a única que é genuinamente brasileira, ela nasceu no Brasil e hoje ela está no mundo todo, como eu disse, existe uma integração de saberes, certo, dentro das rodas, então todo saber tem muito valor, principalmente o sabor, o saber que vem pela história de vida de cada um, de cada família. A terapia comunitária, ela não vai focar na doença, então é muito comum às vezes o psiquiatra encaminhar a pessoa para a roda de terapia comunitária e a gente vai perguntar por que que você está aqui e ela vai dizer eu estou aqui porque eu tenho depressão. Mas daí nós como terapeutas comunitários falamos tá, mas você tem depressão? Como que é a tua depressão? muitas vezes eu já ouvi a pessoa dizer bem, se você que é doutora não sabe, como que eu vou saber? A questão é que daí a resposta que é dada é eu sei o que é depressão, mas eu não sei como que é a tua depressão, que tipo de limitação a tua depressão te traz, que é singular, que é única. então, ah, pra aquela pessoa, a depressão, a forma como ela tá vivenciando a depressão faz com que ela não se relacione, não consiga conversar com a mãe, que ela tenha dificuldade de levantar de manhã, que ela vá pro trabalho de uma forma obrigada, que ela acaba se sentindo muito cansada, então, a gente vai pensar na pessoa e na saúde, num aspecto positivo, nos recursos terapêuticos que cada pessoa tem, quais são as estratégias de enfrentamento que ela já precisou resgatar, despertar dentro de si pra trabalhar, pra resolver ou pra lidar com as dificuldades do nosso dia a dia. E por ser uma abordagem grupal, ela é extremamente custo-efetiva pras políticas públicas e esse é o fato de que hoje ela é uma das práticas mais executadas no SUS hoje, atuou. Então, aqui eu já trouxe essas questões, né, eu já adiantei pra vocês, uma coisa interessante, que a terapia comunitária, ela vai trabalhar com as carências das pessoas e, pela metodologia, a gente consegue ressignificar a carência ou transformar a carência em competências. competências. Então, aquilo que em outro momento foi algo que te fez sofrer muito e te fez você ficar desesperada, angustiada, ter crise de ansiedade, problemas, às vezes, de saúde, financeiros, relacionais, de perda de entes queridos, hoje, isso pode se transformar numa potencialidade em você, em competências, porque você não recebeu amor no início da vida, hoje você é alguém que busca cuidar das pessoas e transmitir amor a elas. É porque você se sentiu sozinha quando criança que hoje você procura ser aquela pessoa acolhedora dos outros. É porque você sofreu dificuldades com relação à sua mãe no início da vida que hoje você procura estabelecer laços fortes e saudáveis com os seus filhos hoje. então a carência das pessoas se transforma nas potências e nas competências dela e a terapia comunitária estimula então as emoções positivas e acaba manejando e reduzindo a frequência das emoções negativas. Nesse momento a roda de terapia comunitária é importante porque ela vai trabalhar numa perspectiva circular da informação o terapeuta ele não fica de pé e as pessoas que estão participando ficam sentadas todo mundo fica no mesmo nível todo mundo está ali aprendendo e ensinando ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar então a gente parte da premissa da humildade como o Paulo Freire dizia nós somos humildes em reconhecer que aquilo que eu não tenho que eu não sei como resolver ou que eu não tenho aquilo como um talento em mim o outro tem e o outro pode me ensinar ou me ajudar a resolver os meus problemas então quando eu ouço a história de uma forma acolhedora quando eu pratico a escutativa do outro eu consigo reconhecer em mim aquela aquela história eu consigo despertar para as minhas próprias questões internas e a conversa do outro me estimula para que eu converse comigo mesma comigo mesmo e eu só vou reconhecer no outro aquilo que eu reconheço em mim então a história da Vanessa me chamou atenção a história da Vanessa me tocou me mobilizou emocionalmente se isso aconteceu isso precisa acender uma luzinha vermelha porque a história dela conversou com a minha ou seja eu reconheço isso dentro de mim então que momento na minha vida que eu vivi algo parecido com a história da Vanessa e o que isso quer me trazer e uma coisa super importante quando a gente consegue falar das nossas emoções a gente consegue criar vínculo com as pessoas como eu disse a terapia comunitária é uma das práticas mais inseridas no SUS aqui hoje a gente sabe que nós temos aproximadamente hoje mais de 40 mil terapeutas comunitários formados no Brasil e no mundo nós temos diversos polos espalhados aqui no Brasil e no mundo eu estou vendo Pernambuco aqui eu não sei se tem tem sim Pernambuco tem nós temos polo na Europa e na América Latina e olha em todos os países em que a terapia comunitária está inserida tem diversas áreas em que a terapia comunitária está presente seja na saúde na educação no serviço social na segurança pública na secretaria de álcool e drogas nós fazemos pesquisa e nós verificamos que a TCI ela tem um impacto extremamente positivo na dimensão mental e emocional na dimensão social na dimensão biológica e espiritual a gente precisa mais pesquisas mas inclusive uma das pesquisas que nós fizemos foi no controle de hipertensão arterial nós obtivemos resultados positivos e só para compartilhar com vocês nesse momento de covid nós diante dessa crise né estratosférica planetária que todos nós estamos vivendo a terapia comunitária ela tem mostrado que o isolamento social é diferente de isolamento afetivo e emocional nós não precisamos estar isolados afetivamente porque estamos confinados e desde março do ano passado nós já começamos a fazer rodas de TCI online para fortalecer os vínculos para construir redes de apoio para diminuir o preconceito das pessoas que foram infectadas para promover empatia e ofertar um espaço de escuta ativa para os profissionais que estão na linha de frente da pandemia esse é um projeto que envolve diversas instituições Ministério da Saúde Observapix a Rede Cuidar está envolvida aqui a Associação Brasileira de Psiquiatria Social a Associação Mundial de Psiquiatria Social e a Abrateco e só para vocês terem ideia agora a gente está compilando esses dados até 2021 mas só em quatro meses em 2020 nós fizemos mais de 700 rodas atingimos mais de 10 mil pessoas pessoas de mais de 16 países em rodas em português inglês francês espanhol italiano para diferentes populações então tem rodas só para surdos tem rodas para pessoas do modo em geral tem rodas para pessoas que estão no grupo de risco pessoas que estão isoladas profissionais da saúde e o que a gente tem visto nessas rodas principalmente o que tem trazido mais sofrimento é o medo e a ansiedade principalmente o medo e a ansiedade por conta das incertezas certo o medo de contaminar e ser contaminado o medo de perder o medo de recomeçar e ter que enfrentar o futuro no contexto da incerteza daí vem a impotência e essa sensação de estar de mãos atadas de desejar ajudar as pessoas e não poder e também da gestão das relações familiares que foi muito intensificado a relação com os filhos com o cônjuge com o pai mãe e isso tem promovido inclusive isso está publicado num artigo nosso com o professor Adalberto eu com o professor Adalberto é a questão da violência intradomiciliar como inclusive tem rodas em que as mulheres se comunicam pelo chat e elas dizem eu não posso falar senão eu apanho e as rodas se tornaram um espaço de apoio de resiliência comunitária de promoção de solidariedade de esperança em que as pessoas elas param para se cuidar para se ouvir para falar dos seus problemas dos seus sofrimentos e desse modo todo mundo de uma forma circular acaba saindo inspirado e mais fortalecido para lidar com os desafios ou seja as emoções nos unem como seres humanos esse é um dos artigos aí que eu comentei com vocês que nós publicamos dessa experiência nós estamos no mundo todo e a qual que é o recado por que que a gente tem conseguido fazer esse trabalho que nós temos uma rede de terapeutas comunitários muito forte traz um senso de pertencimento muito grande e esse nosso trabalho de cuidado em saúde mental em promover a saúde mental dos outros primeiramente promove a nossa própria e traz realmente um sentido e um propósito de vida então eu diria que eu fazer essas rodas de terapia comunitária tem me dado um senso de cidadania muito forte e que faz com que apesar de eu ter muitos compromissos eu consiga me organizar para realizar essas rodas porque eu sinto que eu estou deixando minha marca no mundo e essa é uma sensação que é compartilhada nessa rede a TCEI então tem nos apoiado a cada um florescer no meio da dificuldade e uma pessoa que floresce acaba inspirando muitas outras para florescerem junto se quiserem conhecer a nossa agenda de rodas de TCEI online estão aqui no site da Bratecol Facebook Instagram vocês encontram a nossa agenda muito muito obrigado a gente que agradece doutora Milene excelente as suas colocações tão tranquila foi certinha foi bateu cronometrado muito bom a gente se escutar assim muito tranquila eu acho que todo mundo achou o que eu tenho sentido muito bom muito suas colocações suas reflexões nos faz pensar muito em tudo assim tem frases que ter a certeza da incerteza isso é bem é bem reflexivo né e alguns pontos eu deixei aqui bem anotei registrei para a gente conversar no final mas te agradecer pela sua pela sua apresentação e muito muito bem elaborado toda a sua apresentação todas as suas colocações bem profundo para a gente até eu não conhecia a rede cuidar mas a gente nesse momento eu acho que a gente fica um pouco a par da grandiosidade né que esse que essa rede tem tem e das terapias em cada um ser como um ser holístico né como você bem expressou eu vou deixar as dúvidas para o final você pode aguardar eu aguardo pronto e aí professora Vanessa vai fazer a apresentação dela e aí no final a gente faz todas as os questionamentos abre para para os inscritos participarem tá bom boa apresentação Vanessa estamos por aqui ok obrigada bom dia a todas todos e todes né que se sintam abraçados e acolhidos nessa manhã primeiro gratidão pelo convite formalizado através da professora Patrícia tenho muito carinho por Patrícia tenho muito carinho por várias também por várias pessoas que compõem o IEF né particularmente de Belo Jardim porque eu convivo muito com o IEF de Belo Jardim então eu tenho muitas professoras conhecidas já vi aqui a professora Luciano Shoa professora Marilene então assim também são pessoas de que eu tenho muito carinho é fico feliz da gente tá o tempo todo estreitando esses laços entre faculdade do Belo Jardim né a FBJ e o IEF PE eu costumo até brincar que eu eu acho que eu já sou um pouquinho IEF PE entendeu embora eu não trabalhe é é sim é sim eu acho que eu sou porque eu faço parte é eu transito tanto pelo IEF e agora eu faço parte agora já faz o que um ano ou dois eu já venho fazendo parte de um grupo de estudos o de PEIM que é Diálogos Intercontextuais Psicologia Cultural Educação e Educação Musical junto com a professora Tatiana Valério Bernardino Araújo Robson Ribeiro enfim então a gente vai ampliando nossos contatos nossos afetos nossas amizades com a rede então gratidão mesmo pelo convite gratidão por estar compartilhando dessa manhã dessa conversa com a professora Milene né professora Milene eu me senti é muito contemplada com sua fala muito sensibilizada com sua fala né até conversamos um pouquinho antes não é eu procurei o seu contato pra gente é dialogar porque chega a mim que que você era psicóloga e aí a gente comentou um pouquinho então gratidão também por ouvi-la conhecê-la e a gente poder entrelaçar nossos olhares na manhã de hoje que linda obrigada vamos lá o desafio é falar dessa saúde mental em tempos de covid num primeiro momento parece fácil porque estamos falando muito sobre isso parece que que já estamos sabendo falando a gente liga tv podcast vê no instagram e tal e a gente fica pensando em torno disso mas na prática não é bem assim e aí a professora milene em sua fala nos convocou a pensar nesses sentidos existenciais que nós estamos nos atribuindo que nós estamos pensando e que nós estamos querendo o que é que nós estamos convocando para a nossa vida para a nossa existência né professora milene nos provocou a pensar mais intimamente nessa questão e aí a gente lá na faculdade do belo jardim nós temos inclusive uma disciplina na qual eu ministro com o nome apoio psicológico nas hospitalizações é ministrada exatamente para o curso de enfermagem né de de graduação é e lá professora milene a gente dialoga exatamente sobre essas questões é o quanto nós estamos em um mundo interconectado por essas questões biopsicos sociais espirituais e nós ressonamos no mundo essas vibrações e recebemos essas vibrações também então não tem como essa avalanche de coisas que estão acontecendo não nos tocar de alguma forma não nos convocar a pensarmos a nos posicionarmos de alguma forma né então discutindo mais nessa questão psicológica que é a minha formação né eu sou psicóloga sou doutora em psicologia sou professora da faculdade do do belo jardim e tenho convivo aí com faço parte do grupo de pesquisa do IF através do de PEM faço a prática da psicologia clínica social né então o que foi que aconteceu conosco de efetivamente de março mas a história começou um pouquinho antes de março de 2020 nós fomos tomados por um avalanche né uma pandemia né nós fomos alertados pela OMS que estava acontecendo uma pneumonia um vírus uma gripe sei lá o que foi lá na China e nós ficamos meio assustados mas China é muito longe já tinham havido outras coisas naquele contexto e a gente chegou mas não chegou será que vem será que não vem mas a gente foi tomado por uma avalanche de informações de hospitalizações de mortes de sofrimentos e ficávamos acompanhando tudo isso pela TV pela internet pelas comunicações que chegavam até nós e aí bem próximo com poucos dias depois né em uma semana depois mais ou menos as autoridades chinesas já detectaram isso que a gente está chamando de covid-19 né essa doença do SARS covid-2 alertando a população mundial para essa essa coisa que estava pelo menos naquela localidade já fora de controle e aí o que é que a gente pensa muito conectado com o início da fala da professora Milene o mundo já estava dando sinais a gente o mundo já vinha alertando a gente a gente é que é pouco sensível a gente não se importa muito com as coisas que acontecem principalmente porque parece que são distantes então eu fui lá para os dados da OPAS né nós fomos desde 2009 alertados por seis vezes de uma emergência de saúde pública em 2009 com H1N1 2014 com poliovírus 2014 ainda com ebola 2016 com zika vírus 2018 com ebola novamente aí agora em 2020 com covid-19 gente se nós entendemos essa fala da professora Milene que nós somos um todo integrado holístico entre a saúde bio psico social espiritual se o que acontece na China ressoa na gente esse mundo deu muitos alertas pra gente essa pandemia é entre aspas é como se já estivesse prevista dela acontecer não é e aí a gente tem estudos que dizem as pandemias vão acontecer em intervalos de tempos menores pela nossa agressão ao meio ambiente pela nossa agressão ao nosso corpo pela falta de respeito com o mundo com o outro e comigo mesma então se a gente acha que estamos sofrendo agora alguns especialistas dizem que na nossa geração nós ainda vamos viver uma outra pandemia tomara que não tomara que a gente se conscientize tomara que a gente deu o tic-tac o despertador aí venha pra gente pra gente tentar se posicionar o que é que eu posso fazer de diferente no mundo então num primeiro momento a gente pode até fazer feito aquele aquele bonequinho da inspiração budista eu não quero falar eu não quero ver eu não quero ouvir o que foi que aconteceu mesmo sabendo disso tudo nós brasileiros fomos brincar carnaval né é um mundo morrendo não mais na China mas na Europa colapsado eu lembro que pré-carnaval a gente tava sendo tomado pelas notícias da Itália agora e a gente tá chegando tá mais perto aí mas brasileiro foi brincar carnaval carnaval é mais importante no nosso calendário pandemia a gente pensa pra depois tanto que uma semana depois a gente já tinha os primeiros casos no Brasil a gente a gente teve artistas de televisão dizendo que no sambódromo lá no Rio de Janeiro tinham pessoas infectadas brincando carnaval sem saber que era o covid ainda e aí a gente pensa nessa imagem anterior aqui o mundo tá dando sinais o mundo já estava pré-colapsado mas a gente foi brincar carnaval e a gente já sai do carnaval com muita gente infectada com hospitais de campanha correndo para serem montados profissionais sem saberem como atuar é uma correria imensa porque a gente preferiu esquecer e aí o que é que eu tô querendo dizer com essa com essa imagem com essa fala gente saúde mental também começa pelo senso de responsabilidade comigo e com o outro como se não bastasse apesar do impacto do início das notícias né principalmente aqui no Brasil nós nunca estivemos tão ruins como agora então nós estamos com mais de um ano de vírus e eu não diria que a gente tá cometendo os mesmos erros eu diria que a gente tá cometendo erros piores porque a gente continua saindo sem máscara não mantendo o distanciamento o isolamento a higiene das mãos necessárias a gente continua brigando com o planeta porque essa briga gente é invisível quando eu tenho alguém pra brigar eu sei como me comportar mas agora eu não sei o que é que tá nesse meu entorno então saúde mental começa com essa autorresponsabilidade e a responsabilidade com o outro com as pessoas que vivem na minha casa com as pessoas do meu trabalho com as pessoas que eu convivo quantos levaram o vírus por ações de responsabilidade quando acontece dele chegar mas eu tenho uma consciência que eu me cuidei que eu me preservei é um vírus mas quando eu me exponho e quando eu coloco a vida do outro e a minha em risco que é isso que mensagem é essa que a gente tá querendo é um suicídio podemos pensar em suicídio quando eu saio sem máscara na aglomeração quando eu não tenho nenhum tipo de cuidado será que inconscientemente eu não tô desistindo de mim eu não tô pensando numa certa forma de me auto sabotar e aí né como a gente viu 11 de março de 2020 um ano abril maio um ano e dois meses que estamos convivendo com essas imagens e imagens cada vez piores né é e aí assim foi uma escolha mesmo começar essa minha fala de uma forma mais chocante né porque eu acho que a gente precisa ser convocado mesmo porque é inadmissível profissionais de saúde como a gente vê em bailes clandestinos em é barzinhos em aglomerações porque estão vivendo ali essa realidade então como esperar então outras ações das outras pessoas que estão mais distantes em suas profissões e vocês aqui hoje estão se formando né estão se instrumentalizando para acolher essas demandas por sequência lamentamos o isolamento ficamos meio fóbicos inclusive de ficarmos trancafiados né tivemos que inaugurar o home office tivemos que pensar né quantas e quantas vezes fomos contra essa tecnologia que nós precisávamos estar juntos e aí a gente foi convocado a ter esse home office para ver que a vida precisava girar a vida precisava continuar as famílias se desdobrando agora entre atividades do lar atividades educacionais com os filhos home office e tudo num quadrado num quadrado de 25 metros quadrados 40 metros quadrados dos mais pequenos porque os lares hoje estão se tornando cada vez mais pequenininhos até pela questão econômica então as pessoas tiveram que ficar trancados mas aí brasileiro encontra sempre uma forma de ah não quero pensar vamos negar aí começou a enxurrada de lives era live todo dia live todo dia e quem podia ficar em casa novamente esqueceu um pouquinho do vírus parecia muito mais um período de férias de outro não naquele momento adequado que a gente tira mas num primeiro momento lá em março abril a gente tinha live todo dia trabalhos que mandaram você ficar em casa porque ainda não tinham se adaptado ao home office escolas que ainda não tinham voltado e muita gente curtindo as lives tomando sua cervejinha ainda reunindo um grupinho pequeno de pessoas festejando como se fosse aquelas farrinhas de final de semana então nós brasileiros temos uma tendência que até a ficha cair a gente vai negando a gente nega a gente barganha até parece que cair a ficha só que aliado a isso nós tivemos uma série de pessoas que não puderam parar muitas dentre elas os profissionais de saúde né alguns momentos a gente se compadecia outros nem tanto mas teve uma parcela da população que continua não podendo ficar em casa e fazer o seu trabalho de casa precisa se expor ou mesmo aqueles que não voltaram totalmente mas a gente teve que voltar de alguma forma se adaptando a essa nova realidade tomando alguns cuidados mas a gente não pode mais ficar trancado em casa o tempo todo e aí a gente travou uma queda de braço com o mundo entre os governos entre nós mesmos o vírus existe não existe esse vírus mata ou só é uma gripezinha a gente tem que ficar em casa ou a gente vai para a rua essa falta de administração pública também afetou muito nosso senso de responsabilidade porque se aqueles na qual a gente deposita a uma certa segurança de proteção nega talvez eu esteja realmente hipervalorizando as coisas no fundo a gente só queria se abraçar a gente queria se proteger a gente queria se acolher a gente queria que alguém estivesse cuidando da gente nessa pandemia eu Vanessa nunca vivi uma pandemia as coisas mais próximas daquela lista que eu fiz logo no início que chegaram perto de mim foi o H1N1 que não teve nunca essa proporção e o Zika vírus mas que eu tive clientes afetadas né nas suas gestações com filhos com microcefalia mas minhas amigas meus amigos meus familiares graças a Deus não tiveram e agora a gente entrou numa queda de braço no negacionismo num no momento a gente nega vacina a gente nega é a eficácia o poder eu eu cresci tomando gotinha tomando injeção eu nem questionava pra que aquilo servia eu sabia que doia e que eu chorava e que tem um monte de menino que chora mas nunca se questionou essa eficácia e em pleno 2021 numa pandemia a gente tá questionando essas coisas mas no fundo a gente quer que cuidem da gente e quem é que vai cuidar da gente se não nós mesmos em primeiro lugar quando a gente se cuida quando a gente se protege e quando a gente toma vacina quando chegar se não for negada sete vezes onze vezes e por aí vai e aí obviamente é a gente se nós já tínhamos essas esses sentimentos essas percepções de insegurança não é isso se exacerbou durante a pandemia se exacerbou com muitos episódios de medo ansiedade insegurança concordo muito com a professora Milene quando ela disse a pessoa tem uma depressão depressão é sintoma mas eu quero saber a história da tua depressão porque a história da depressão de cada um vai ser convocada a pensar de uma forma diferente de um enfrentamento diferente mas aí a pandemia trouxe ao mesmo tempo um sentimento comum quantas pessoas eu atendi e atendo com a mesma queixa eu não quero sair eu tô com medo de me contaminar eu tô recebendo crianças que estão chorando quando seus pais estão saindo pra trabalhar estou recebendo crianças que não querem voltar pra escola com medo do covid isso vai deixar sequelas já está deixando sequelas emocionais enormes enquanto a gente ainda tá discutindo as sequelas físicas obviamente que o covid tá deixando aí imensas mas na saúde mental nós já estávamos vindo com a vida vulnerável com a vida fragilizada nós não estávamos nos cuidando emocionalmente e aí entramos numa pandemia que rasgou a gente e que fez emergir coisas na gente que por conta muitas vezes da rotina que a gente tinha a gente não pensava né então quando eu estava querendo pensar nos meus problemas eu dizia vou trabalhar vou sair de casa ah eu preciso enfrentar tal situação não eu vou fazer uma viagem eu vou sair com os amigos eu vou namorar eu vou no shopping eu vou comprar eu vou mas no momento em que a gente precisou ficar em casa foi difícil colocar um ponto ou uma vírgula nesses pensamentos porque a gente não tinha muito o que fazer para ocupar a nossa mente e aí o sofrimento ele veio veio o sofrimento da solidão veio o sofrimento da incompreensão veio o sofrimento das coisas que eu deixei para amanhã e eu fiquei isolada então eu não pude fazer mais amanhã daqueles momentos felizes de festa de partilha que eu podia ter ido mas era melhor assistir uma série no Netflix era melhor dormir ah porque eu estou cansada e agora a gente quer fazer tudo fora todo o medo e a insegurança essa ansiedade que nos tomou devido a esse tempo instável e que a gente não sabe ainda e aí a gente pode começar um processo de auto-reflexão porque eu já estou dando sinais muitas vezes de que eu estou precisando de ajuda quando eu me olho no espelho o que é que eu estou sentindo eu escutei de uma cliente esses dias ela dizendo eu estou com pena de mim e se eu pensei que era ruim os outros sentirem pena de mim pior ainda pior ainda sou eu sentir pena de mim mesma porque o tempo não volta então a gente precisa se auto-escutar o que é que eu estou sentindo nesse momento isso que eu estou sentindo eu já senti outras vezes ou está sendo algo talvez provocado exatamente por esse momento pandêmico quais são as emoções que isso tudo está desencadeando em mim tristeza revolta raiva como é que eu estou lidando com tudo isso eu estou ficando agressiva eu estou negando eu estou indo para a cama dormir eu estou procrastinando o que é que eu estou fazendo o que era que eu via no espelho e que eu não vejo mais no dia 26 de maio de 2021 isso está conectado com este momento especificamente ou já tinham gatilhos já tinham gatilhos não já tinham coisas lá atrás me arrisco a dizer que sim e a pandemia foi um gatilho emocional para florescer essas questões florescer por quê? porque florescem plantas lindas mas também florescem ervas daninhas nos nossos quintais e a gente tem que olhar com o mesmo cuidado para essas duas questões para a gente poder regar aquelas plantas necessárias e não regar as ervas daninhas tudo isso requer da gente um autoconhecimento e que a gente busque uma segurança psicológica porque se não gente a gente vai entrar num processo de adoecimento mental problemas mentais e adoecimento mental são diferentes mas são conectados por uma linha tênue e que a gente tem que ter muito cuidado para não entrar num problema da que aquele sofrimento me adoeça nesse processo de autoconhecimento eu preciso entender que as situações elas são impermanentes inclusive a finitude a nossa própria vida a gente precisa reagir aos desafios que a vida nos convoca precisamos ter uma atenção plena da nossa vida do mesmo jeito que a gente às vezes faz exames de rotina cuida dos dentes a gente precisa cuidar da nossa saúde mental precisamos aprender a lidar com reações negativas com frustrações a gente não sabe lidar com frustração sair de nossa zona de conforto emocional porque às vezes a nossa própria zona de conforto emocional nos leva a uma paralisação a uma estagnação e a gente entra num tédio e procurar tentar cultivar esse equilíbrio além das práticas integrativas que eu sou extremamente favorável enquanto a professora Milene falava eu cheirava aqui meu olhinho eu adoro esses olhos eu acho que pra mim eles abrem meus pulmões eles expandem minha mente e aí tem vários tem o yoga tem práticas de esporte tem tanta coisa que a gente pode requerer e aí o profissional de saúde se ele não procura diante dessas agonias que estão vivendo esse autocuidado a síndrome de burnout está aí batendo na porta nos profissionais de saúde em especial e a pandemia está longe de acabar a gente precisa de vocês se cuidem para cuidar da gente é um pedido carinhoso que a gente faz nós precisamos de vocês e aí eu do meu lado da psicologia eu oferto o meu cuidado a gente tem tantas práticas de escuta psicológica que foram disponibilizadas agora na pandemia para os profissionais de saúde gratuitas de forma online se cuidem para cuidar da gente porque tem momentos que só vocês podem cuidar da gente nesse ciclo de de autos cuidados né então a gente tem aquilo que todo mundo já falou alimentação equilibrada tentar fazer uma rotina de exercício uma higiene mental né vimos que muita higiene mental tem sido praticada assistindo filmes séries essa coisa toda eu sei que gosto não se discute mas a pessoa acaba de vir de um plantão que morreu não sei quantos que não sei quantos foram entubados e você ainda vai assistir uma série onde um cara mata lá não sei quantas pessoas eu sei que é gosto mas mas que tal escolhermos nos nossos momentos de lazer coisas mais leves porque imagina eu sou metralhada no hospital e sou metralhada na televisão aí vou sonhar com gente morrendo com gente se afogando com tiro com carro virando com uma série de coisas porque eu tô misturando tudo que tá acontecendo no meu entorno que emoções são essas vamos reconhecer essas emoções como é que eu tô me sentindo e emoção é vulnerável tô terminando viu Patrícia emoção é vulnerável tá tranquilo falta um minuto muitas vezes eu acordo de um jeito no meio do dia eu tô de outro e vou dormir de outro um dia eu me sinto de um jeito outro dia eu me sinto de outro isso não é bipolaridade não gente isso são ciclos emocionais tem dia que a gente acorda bem recebe uma notícia passa por um aborrecimento como é que eu vou terminar o dia bem muitas vezes então a gente precisa reconhecer o que a gente sente pra gente poder cuidar agora se aquela emoção aquele sentimento tá se tornando permanente tá tomando mais tempo da minha vida opa sinal amarelo quase vermelho estamos despedaçados uns mais outros menos porque quando a gente nega a gente também tá despedaçado de alguma forma porque a dor do outro não nos sensibiliza e aí gente o que é que eu digo a vocês cuidem de suas vidas como se fosse uma joia preciosa eu diria o seguinte se a gente cuidasse da nossa vida como a gente cuida do carro por exemplo tem gente que cuida tanto do seu carro manda lavar manda polir se tem um arranhãozinho já vai lá mas com as nós próprios com nossa vida a gente não cuida entendam o amor da nossa vida é a gente mesmo ouço muito as mães dizendo o amor da minha vida são meus filhos entendo mas se cuide antes porque se eles são tão importantes você tem que se amar ainda antes deles pra você poder ter forças saúde equilíbrio pra poder cuidar deles então o amor da sua vida tem que ser você mesmo pra depois amar o outro pra depois cuidar do outro e aí tem essa frase que parece engraçada luxo hoje mesmo é ostentar saúde mental quem de nós não está fragilizado de alguma forma nem todas as dores são curadas com remédios passa terapia professora Milene falou do poder da fala quando a gente fala é como se a gente tirasse a tampa de uma bebida com gás ela faz pá ela estoura quando a gente se permite tirar essa tampa e a gente fala numa psicoterapia numa roda de conversa num coletivo até pra um amigo embora não seja uma escuta qualificada muitas vezes de um âmbito profissional a gente promove essa tampa e esse esvaziamento cuidem de si para cuidar dos outros se eu não estou bem eu não vou ter atenção plena no meu ambiente de trabalho talvez eu não esteja sensível à dor do outro eu faço um procedimento inadequado porque minha cabeça está em outro lugar meu corpo está naquele local mas a minha mente está em outro lugar inclusive cansada inclusive com sono esgotada como estão acontecendo nos profissionais de saúde e para finalizar além da gratidão fé respeito aqueles que tem outros entendimentos sobre a existência humana mas agradeço dessa forma antes de tudo fé depois de tudo gratidão gratidão por este momento gratidão por aprender também com este momento gratidão por estar viva gratidão por estar vacinada de duas doses gratidão por não ter pego covid ainda então são muitas formas de agradecer aqui embaixo tem meu endereço enfim é isso obrigada Vanessa é como Milene está fazendo se estivéssemos ao vivo presencial estávamos todos aplaudindo as duas excelente excelente muito boas suas colocações nos faz pensar muito tanto professora Milene professora Vanessa anotei alguns pontos que me deixou também bem pensativa em relação a questão da empatia Vanessa que você fala sobre a questão do cuidado com o nosso corpo com o próximo e eu acho que isso também pega muito da gente pensar como seria se fosse conosco o que eu quero para mim eu tenho que pensar para o outro será que eu faria também será que isso seria benéfico para o outro então a gente tem que ter essa questão da própria empatia pelo próximo e eu acho que você frisou muito e aí eu coloquei como um ponto a ser pensado e a questão da negação que aí a negação eu acho que desde o princípio tanto pela pela doença que foi no início a questão do carnaval eu acho que alguns ainda não sabiam creio que a gente sabia que existia em outros países mas aqui ainda não estava muito aos nossos olhos né pode ter chegado em outros países mas eu acho que o brasileiro como você disse sempre acredita que nunca a gente vai ser atingido nós somos super heróis a gente vai dar conta alguns né alguns pensamentos de negação mesmo creio eu e eu acho que também houve um certo um certo abafaram um pouco pra que eu pense o que né pra que as coisas também porque existe muita questão de mercadológico né de mercado de do que foi investido então eu penso que isso também influenciou e a questão ainda estamos discutindo né a gente tem um ano e pouco de vírus e a gente está discutindo economia e tem que discutir mesmo isso tem que discutir mesmo né porque aliado a tudo isso a gente ainda está vivendo essa questão de uma crise econômica enorme e também precisa eu anotei essa questão do próprio desemprego né a questão da falta da alimentação do alimento que aí eu acho que penso eu que a covid veio mas muitas pessoas além da covid também teve essa questão financeira que pesou muito na questão da saúde mental em si entende então assim muitas pessoas adoecem também pensando na questão mental emocional por questões financeiras por não poder dar o alimento a família a família por não ter emprego penso que também por a gente viver numa sociedade muito machista doutora Milene aqui em Pernambuco no Nordeste os homens são os proativos que sustentam a sua família são de fato o homem tem muito isso né Vanessa no interior também em Belo Jardim a gente sente isso de ter esse peso de carregar de sempre ter seu mantenedor da família e o desemprego e não poder dar o sustento a sua família pesa muito para eles penso até que houve um aumento de índice de suicídios de pessoas que tiraram ontem mesmo eu li de uma PM que tirou a vida do bebê e dela mesma né então assim são coisas que nos chocam e a questão do medo eu acho que ele é importante o medo ele deve acontecer sim para que a gente tenha mais cautela para que a gente seja mais que a gente também tenha a questão da própria de não ser tipo fazer tudo sem pensar então acho que o medo ele deve existir principalmente agora que a gente está vivendo uma pandemia independente de mas assim penso que no início esse medo ele fez parte de todos nós inclusive eu e eu vi que todo mundo se manteve muito seguro em suas residências e muito tenebroso aquele medo ele aconteceu e depois as pessoas começaram a perder esse medo e aí tudo voltou eu tiro a temperatura a temperatura não mas eu meço até a própria covid pelo que eu escuto aqui em casa então eu acordo com as ambulâncias com o SAMU com o SAMU aqui passando diariamente então quando eu escuto desde o bom dia com as ambulâncias até o anoitecer eu já sei que o negócio está muito pesado tem momentos que diminui eu disse agora diminuiu e agora aumentou e agora eu vejo que as ambulâncias continuam viamente assim numa condição expressiva eu meço muito por aqui e assim a questão da própria vida Patrícia licença é tão verdade isso que você está falando que assim mesmo com tudo que a gente viveu no início de pânico que foi pânico não foi medo não nós tivemos pânico muito da forma como foi tratado e como é realmente a seriedade que deve ser a gente nunca teve fila de espera na UTI mas agora a gente está tendo é ontem mesmo tinha cinco vagas ou até não tem vagas aqui em Recife no interior de Pernambuco não há vagas Milene que não é daqui por exemplo ontem Milene ontem 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 mesmo no jornal acho que foi ontem o pronunciamento hoje hoje tem 300 pessoas na fila esperando o leito pronto Mari e aí o governador do estado Milene decretou um lockdown mais rígido para o interior de Pernambuco porque o interior está pior do que a capital entende nós estamos com fila de espera acabamos de ter uma nota de um grande hospital daqui do nosso interior Unimed que está colapsado não tem mais vaga de UTI no interior aqui no Paraná faz tempo que a gente não tem faz acho que um mês ou dois meses que está com 100% dos leitos de UTI ocupados e a gente está voltando ao lockdown agora a capital Curitiba já entrou e as cidades estão algumas do interior já entraram e a cidade do Neutô está para entrar também então a realidade acaba sendo eu não sei como que estão nos outros estados eu tenho evitado como a Vanessa colocou muito bem eu não ligo a TV eu não vejo notícias eu tenho feito muita pesquisa nesse momento com relação a Covid então é a única hora que eu me atualizo é a hora que eu tenho que escrever o artigo e isso é saúde mental porque eu preciso também eu assisti a Globo News do amanhecer até o anoitecer e assim isso me deixou muito angustiada ansiosa fiquei muito ruim eu e minha mãe a gente entrou num nível de ansiedade enorme até que aos poucos esse ano foi amenizando só que a gente se isolou muito entende se isolou muito a gente sempre teve muito medo por isso que eu falo que o medo ele é importante e deve fazer parte inclusive uma dessas pesquisas que nós da Federal do Paraná temos feito é um estudo sobre o medo com relação a Covid a gente fez um estudo no Brasil todo com mais de 8 mil pessoas e o Brasil é o país que tem até na hora da publicação que o artigo já foi publicado o Brasil era o país que tinha maior indicador escorre de medo do mundo agora por conta de a gente estar fazendo uma pesquisa junto com Portugal e Moçambique eu estava trabalhando nesse artigo ontem mesmo Moçambique na África lá o escorre de medo está maior ainda do que o Brasil mas o Brasil está no topo dos países grande parte da população uma das coisas que chama muito atenção é quase 80% da população brasileira acreditar que a a Covid é uma ameaça a sua própria vida então o medo como né a Patrícia e a Vanessa colocaram ele é fundamental né para a nossa sobrevivência mas ele chega num ponto que é paralisante né que ele que é muito prejudicial para a nossa saúde e é o que a gente tem visto né dentro dessa escala de medo da Covid que é uma escala internacional validada também já para o português então o nosso cenário é uma população extremamente aquada com muito medo entre os jovens é muito interessante que o medo é maior entre os jovens e isso é um resultado dessa pesquisa mas por que a nossa reflexão foi porque provavelmente os jovens nunca tiveram de uma forma tão próxima a questão da terminalidade da morte e isso está muito é é batendo na porta do lado em casa nós temos uma lista eu tenho uma lista enorme de pessoas que eu já perdi por conta da pandemia e que ficaram com sequelas algumas resistiram mas agora estão tendo que fazer fisioterapia estão em isolamento estão com com consequências neurológicas pulmonares então é uma realidade que realmente faz com que a gente pense e tem mais um ponto é que o Brasil traz uma insegurança muito grande com relação à informação para cada né para cada informação correta a gente tem seis fake news então junto com a pandemia a gente tem uma infodemia que é uma disseminação de informação e muitas delas que são negacionistas do processo do qual a gente está vivendo né que desqualifica que nega né a existência do vírus ou a gravidade dele ou a necessidade dos cuidados preventivos haja vista todo esse movimento recente inclusive que a gente viu né do movimento com o nosso presidente com moto para comemoração né com mais de 400 mil pessoas nesse cenário do qual vocês estão trazendo aí né de lockdown de leito de UTIs fila de espera 300 pessoas em fila de espera as pessoas não estão conseguindo nem respirar então como a Vanessa disse é gratidão 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 porque a gente está aqui vivo saudável respirando a gente está aqui podendo compartilhar nossas emoções e nossas nossos aprendizados que todos nós estamos tendo né por conta desse tempo tão difícil é vou abrir agora para as perguntas Vanessa quer falar algo era porque quando a gente fala desse desse negacionismo né por parte do governo isso mobiliza na gente outras coisas inclusive porque existencialmente nós e aí a gente não está falando de Brasil a gente está falando do ser humano nós já nascemos entendendo que tem alguém que cuida da gente então tem o pai a mãe é um cuidador né que faz que exerce esses papéis aí a gente vai crescendo depois depois é um tio às vezes um amigo mais próximo namorado namorada marido a gente tem sempre essa questão que alguém está do lado da gente cuidando e aí quando a gente está passando por uma questão planetária a gente quer que o governo cuide da gente e aí muitos daqueles que não conseguem fazer uma reflexão mais aprofundada se aquele governo me diz que isso não existe isso não é desse tamanho isso é um ato inclusive político como se transformou aqui no Brasil e eu que inconscientemente preciso ser sempre cuidada por alguém então me inspiro naquele movimento por isso que na hora que a gente elege os nossos representantes em qualquer esfera da nossa vida a gente tem que saber escolher também modelos de inspiração ele é um exemplo um exemplo modelos de inspiração ele precisa ser um exemplo para a população e aí a partir do momento que ele não é exemplo a gente então porque inconscientemente a gente busca essa segurança emocional é verdade independente de ser partidário ou não eu acho que isso independe penso até né e aí eu penso como um pai é um exemplo para seus filhos o gestor ele precisa ser exemplo para os cidadãos penso que é dessa forma deve ser dessa forma vou deixar aqui aberto gente a mesa redonda né para os participantes fazerem seus questionamentos houve bastante colocações em relação às falas a Ivanise estava aqui me repassando excelente análise com a professora Vanessa uma explanação que dispensa comentários professora Milene colocou que é o que tem feito buscar coisas leves para a professora Milene reflexão incrível Camila a professora também disse que tem muitos profissionais da APS aplicando deu vontade de fazer e aprender a fazer top demais leve necessário trouxe uma paz gratificante essas colocações que foram feitas pelos nossos participantes que Ivanise mandou a questão também que a pandemia potencializou algo que já vivíamos e negávamos né professora Angélica colocou hoje estamos enxergando melhor para muitos problemas já existentes observo que a maioria era iludida só que hoje está muito pior e não há como negar até tem é verdade pode vir o que estão se falando também numa terceira onda né a gente vê esses comentários em relação a essa eu não sei se você viu mas a professora Luciana levantou a mãozinha Oi Lu quer falar Lu Oi já está na hora já está podendo pode sim fica à vontade bom inicialmente quero reforçar o meu bom dia a todos e todas presente parabenizar a comissão mais uma vez pela excelência do evento pelas escolhas dos temas e principalmente das convidadas hoje mesmo não só hoje ontem também mas hoje eu acho que foi uma cutucada né na nossa 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 forma de ser no momento atual então mais uma vez parabéns a Vanessa claro que a gente já conhece a Vanessa e a Vanessa sabe que poderia ser diferente a abordagem dela e Milene também foi um prazer está sendo um prazer estar aqui você estar conosco trazendo essas abordagens tão necessárias num momento tão difícil eu adorei a parte quando falam da questão das práticas integrativas e complementares eu também uso a Vanessa alguns olhos lá na farmácia pirâmide fazendo uma propagandazinha eu gosto muito do óleo de lavanda porque eu tenho dificuldade para dormir principalmente depois do mestrado e do doutorado isso intensificou muito e também estava com ele aqui na mãozinha o óleo de hortelã com pimenta também como eu tenho um problema respiratório é excelente mas enfim acho que a gente precisa inclusive a sociedade precisa se apropriar desses conhecimentos com relação a essas práticas para usufruir da melhor forma possível que infelizmente ainda somos um modelo muito biomédico muito centrado na questão da medicalização então Vanessa que é da área da saúde mental sabe muito bem o quanto a população ainda faz uso desses medicamentos que muitas vezes a gente pensa que está resolvendo os problemas como ela falou da dor e não está porque precisa de outros componentes mas enfim eu queria também só fazer uma pergunta para vocês duas saber a opinião de vocês e a percepção com relação ao trabalho eu ontem recebi um material e assim estou super curiosa para ler um livro que foi me indicado ontem que é o direito à preguiça não sei se vocês já ouviram falar de Paul acho que é Lafargue não sei se o nome está certo é o direito à preguiça e ele traz na verdade é um manifesto pela qualidade de vida pautado nessa relação de trabalho o tempo de trabalho e o tempo de não trabalho e eu penso que está muito atual por quê? porque além da questão da enfermagem que a gente vem lendo e presenciando nos noticiários a questão do trabalho exaustivo que enfermos profissionais de saúde mas em foco com a enfermagem com a jornada gigantesca de trabalho mas também essa jornada de trabalho nossa enquanto docentes eu tenho escutado muitos colegas falando em pleno domingo né Marilene que está aí também que é nossa coordenadora que está trabalhando em cima de uma planilha isso domingo de manhã domingo à noite sábado então eu fico pensando será que nós não perdemos esse controle do que é realmente esse amor ao trabalho e aí nesse nesse livro eu li só rapidamente um resumo que fala dessa estranha loucura né que nós estamos tendo que esse amor assim talvez patológico do trabalho parece que estamos numa disputa de quem está mais sobrecarregado né essa é a impressão que eu tenho né então eu queria ouvir de vocês o que é que vocês acham assim se nesse período de pandemia está tendo essa sobrecarga de trabalho o que é que que consequências isso pode nos trazer né a curto médio e longo prazo professor pode ir o que eu vou falar Luciana é que eu compartilho exatamente o que vocês estão vivendo é universal é eu não as consequências eu sinto no meu corpo atualmente é verdade a gente está fazendo pesquisa a respeito disso mas eu estou em crise eu estou em sofrimento por conta dessa situação atualmente eu trabalho em duas universidades programa de pós-graduação na graduação fazendo o projeto de pesquisa de extensão e isso não é para ficar rica para quem tem interesse em se tornar docente é só para pagar as contas mesmo é verdade devem saber do que eu estou do que eu estou falando além de ter filhos filhos estudando em casa é e a a carga de trabalho realmente gera um estresse continuado que traz a síndrome de burnout que é uma das doenças muito importantes de serem trazidas nesse momento desse excesso de sobrecarga então a gente tem duas realidades pessoas como a Vanessa trouxe assim que vão para apatia né que estão que não estão usando bem o tempo delas que estão desempregadas que estão desestimuladas e no outro extremo pessoas extremamente sobrecarregadas né os profissionais da saúde entram nessa categoria as pessoas que estão em trabalhos essenciais os professores então aqui nós temos um trabalho com os professores da rede básica e é impressionante o quanto que isso está generalizado esse sofrimento não existe não sobra tempo para o autocuidado você não a forma como tem sido conduzido né todo esse processo leva com que as pessoas elas tentem apagar incêndio a todo momento e o olhar para si o olhar para suas emoções como a Vanessa muito bem não tem não tem existido portanto gera uma crise ainda maior que daí exacerba né as doenças ligadas ao estresse e que tem relação com os transtornos mentais e é uma via de mão dupla que é necessário realmente priorizar o que é fundamental para que você consiga dentro de uma escala dentro das atividades do teu dia o que realmente é necessário ser realizado o porquê que muitas vezes a gente diz muito e sim e não sabe dizer não também vem essa reflexão e o quanto que eu consigo cuidar do outro se eu não cuido de mim e eu já digo às vezes eu digo vários não aprendi a dizer não e eu digo eu vou ter que dizer não porque senão eu vou ter que dizer não para os meus filhos ou para mim então eu não vou poder te atender agora eu espero que você entenda porque realmente a demanda está muito grande mas um relato e um desabafo eu queria só complementar Milene e Luciana nós viramos muito tecnológicos e nos aproximamos muito por meio dessa tecnologia eu brinco que eu vivo em relação de amor e ódio com o WhatsApp né eu vivo uma relação de amor e ódio já pensei inúmeras vezes em desinstalar mas aí eu vejo que eu não posso enfim e é uma briga eterna não é ainda não me decidi ainda estou em processo de análise então assim a gente permitiu que um aplicativo social se transformasse em um aplicativo de trabalho nós trabalhamos hoje pelo WhatsApp e pela facilidade dele a gente manda mensagem meia noite uma da manhã duas não importa sábado domingo feriado não importa então o tempo do WhatsApp é o tempo de quem envia a mensagem e não do receptor você não as pessoas não entendem o quanto é o meu tempo é diferente do tempo do outro a gente não respeita por outro lado eu não preciso abrir a mensagem mas já existem pesquisas que demonstram que vem uma ansiedade enorme você observar o teu celular ali cheio de mensagens e não dar conta de abri-las você não consegue ter um autocontrole paralelo a isso aí veio a questão do home office né e aí o que foi que aconteceu também muitas pesquisas a respeito disso existia um local de trabalho e em casa muitas profissões inclusive não se não se levava trabalho pra casa professor é uma classe à parte a gente leva trabalho até nas férias o problema é nosso inclusive né com o home office eu transformei aquele lar sagrado em um ambiente de trabalho a maioria das casas hoje não tem mais aquela mesa enfeitada é uma mesa com computador com livros com papéis espalhados porque os nossos escritórios ficaram nos nossos lares também criou-se uma uma ideia de que quem tá em casa tá trabalhando menos e é exatamente o contrário fomos dando esse sim não entendemos que por mais que eu esteja em casa final de semana determinado horário determinado eu até já escutei Vanessa dizendo assim é muito fácil ficar dando aula em computador queria eu estar dentro de casa dando aula eu escutei esses comentários já eu poxa se bem soubessem como como não é fácil eu já ouvi não abriria a boca pra eu já ouvi o questionamento o questionamento já ouvi uma fala que deveria receber menos porque tá trabalhando em casa né e aí a gente mal educado mal educado no sentido da gente se olhar com whatsapp com e-mail com computador agora a gente trabalha 24 horas por dia de domingo a domingo a gente não consegue mais no home office respeitar o tempo da pausa porque nós estamos em home office mas mesmo em home office a gente tem que ter uma rotina de trabalho mas não estão deixando também a gente ter essa rotina de trabalho que para o professor especificamente sempre foi muito difícil tem dia que eu tô aborrecida que eu digo olha em outra vida eu quero trabalhar numa coisa que quando eu acabe meu trabalho o trabalho fique ali que eu não levo nada pra casa ao diga é não é tão bom ser professora é tão bom estudar e pesquisar aqueles momentos de revolta mas a gente tem que aprender a se auto educar é verdade Vanessa é por aí mesmo Camila levantou a mão também acho que ela tá querendo falar tá por aí Camila Camila Oi tô sim tudo bom gente primeiro gostaria de parabenizar as duas palestrantes de hoje que estão aqui na mesa eu não vou abrir minha câmera porque eu estou na sala de casa como vocês bem colocaram trabalhando várias horas assim que eu não posso tomar isso aqui como um trabalho porque é uma alegria estar ouvindo vocês né aprendendo com vocês eu tenho algo pra colocar e também uma pergunta tá no caso a rede cuidar enfermagem ela existiu de março a setembro de 2020 foi justamente essa ânsia de vários profissionais dentre eles muitos da enfermagem de poder fazer algo sentir que estamos contribuindo com a luta de outros colegas que estavam sofrendo bastante né os efeitos daquele período de início da pandemia como vocês bem colocaram foi tipo um pânico generalizado e esse pânico atingiu não só a população como um todo mas principalmente os profissionais de saúde que se viram jogados em um ambiente de incertezas e sem segurança e quando eu falo sem segurança não é só de segurança tecnológica né é de tecnologia em todos os sentidos nesse ponto aí de não ter conhecimento tecnologias leves de não haver protocolos que ainda não há inclusive né que são as tecnologias né semiduras e finalmente você tem a falta mesmo dos EPIs do hard então assim essa falta de tudo trouxe um sofrimento não só físico mas psíquico extremamente assim né foi aterrorizante então a gente se mobilizou para criar isso o IFPE o nosso campus é um dos campos foi um dos campos parceiros dessa rede a gente tentou contribuir com o que podíamos com o nosso conhecimento específico na área de cuidados em si né então a gente assim conheceu várias pessoas dentre elas o pessoal aí da terapia comunitária integrativa na pessoa que conseguiu participar hoje que foi a professora Milena Milene eu agradeço muito e aí fica fica essa pergunta como vocês acham no caso você Milene especificamente para você a pergunta né como vocês acham que essa rede conseguiu contribuir inclusive com outras práticas integrativas não só a terapia comunitária integrativa conseguiu contribuir efetivamente na melhoria das condições mentais desses profissionais Camila agora que eu te reconheci foi com você que eu conversei né pelo WhatsApp é bem eu acho que as práticas integrativas elas têm colaborado muito para cuidar das pessoas nesse momento cuidar é cuidar de uma forma integral né mente corpo espírito né na dimensão emocional na dimensão espiritual em maio do ano passado um ano atrás o Conselho Nacional de Saúde inclusive promulgou uma resolução dizendo que era interessante que era recomendado o uso das PICS para a prevenção e para o tratamento da COVID inclusive eu sou vinculada à associação além da Bratecom ao Consórcio Acadêmico de Saúde Integrativa o CABSIM e nós temos trabalhado com mapas de evidência para demonstrar a eficácia de diferentes práticas integrativas nesse momento de pandemia para preservação da saúde mental para pensar a saúde do sistema respiratório osteomuscular neurológico estudos com fitoterapia ozonioterapia com xantala terapia comunitária homeopatia acupuntura e outras práticas e o que a gente tem verificado primeiro tem vários mapas de evidência que podem ser consultados tanto no site do Observa PICS quanto do CABSIM trazendo informação de qualidade com publicações relevantes mostrando a eficácia destas práticas então as PICS elas surgiram no momento elas tiveram esse boom no momento em que nem a perspectiva da vacina existia e que se falava do tratamento precoce de uma forma equivocada porque nós não temos evidência qualificada robusta da eficácia desse tratamento do tratamento precoce e as PICS elas vêm não para olhar a COVID mas para olhar a pessoa e de uma forma indireta para aumentar o sistema imunológico para promover o equilíbrio interno para trazer reduzir a liberação por exemplo de cortisol quando a gente fala de meditação fala de yoga a gente vai falar de liberação de neurotransmissores que trazem as emoções positivas e o controle da produção do cortisol que vai trazer essa sensação de paz de tranquilidade e a Reliquidar fez um trabalho belíssimo é até interessante compreender como que foi essa rede e não foi a única rede no Brasil Camila nós tivemos várias outras redes então no Rio Grande do Sul em São Paulo em Pernambuco existiu esse movimento de profissionais terapeutas ofertando práticas pelo telecuidado pela teleassistência e a gente teve resultados impressionantes e a terapia e a terapia comunitária foi uma prática que ela foi só crescendo então a gente começou com o número de rodas em março do ano passado em abril e foi crescendo hoje a gente tem mais de 100 rodas mensais mais de 25 rodas semanais em horários e dias diferentes para que os profissionais da saúde eles tenham acesso a esse espaço de acolhimento do seu sofrimento que muitas vezes vem com raiva por conta dessa falta de suporte de infraestrutura pensando na tecnologia da leve até a dura então tem muitos relatos de raiva de desespero de desmotivação de frustração é muito comum de ter que escolher quem vai ter que ser entubado essa é uma fala que a gente ouve quase que toda semana vou ter que escolher quem vai ser entubado eu vou ter que escolher por exemplo aqui no Paraná quem assumiu o atendimento desses casos de urgência e emergência foi atenção básica e daí quem está lá na gestão da atenção básica é uma dentista é um fisioterapeuta que não tem formação de emergência e urgência e ele fala meu Deus eu vou ter que fazer uma entubação mas eu nunca fiz isso eu ouço aqui então o simples fato de conseguir compartilhar e é isso que a Vanessa trouxe é uma garrafa com gás você conseguir falar colocar para fora quando a boca fala os órgãos eles saram eles tem essa possibilidade de você compartilhar e ver que você não está sozinho então as práticas integrativas eu posso dizer que tem sido um recurso mundial para a promoção da saúde da saúde biopsicossocial e espiritual nesse momento de crise de adversidade eu acho que a gente não vai mais voltar ao estado do qual a gente estava anteriormente houve um crescimento muito grande no interesse porque esse tipo de prática ela é deslegitimada no serviço era porque agora com falta de recursos as pessoas sofrendo eu recebo convite pessoas querendo saber mais municípios querendo implantar as práticas integrativas dar formação para os seus profissionais diariamente então ainda bem que temos essas práticas e tem sido uma experiência fantástica poder estar à frente desse projeto e poder acolher primeiro a mim e depois a tantas pessoas e a equipe nossa é muito grande a gente tem mais de 150 terapeutas trabalhando todos os dias para acolher as dores vocês estão super convidados é só entrar lá no no facebook marilene também levantou a mão marilene está por aí eu estou sim você bem rapidinha eu estou vendo a questão do tempo a gente já está meio dia já fechou o meio dia mas pode falar foi minha gente queria primeiro parabenizar as duas palestrantes eu vou abrir a câmera aqui não estou bonita não mas dá para abrir a câmera parabenizar as duas palestrantes pelo compartilhar com a gente que assim foi muito bom conheci a doutora Milene Vanessa eu já conheço na verdade é a Vân né Vân conheço então assim parabéns as duas pelo compartilhamento eu acredito que juntando a fala das duas a questão que Vanessa trouxe da responsabilidade individual que a gente tem do compromisso individual com a gente e para com o outro e a questão do cuidar da gente que Milena trouxe então acho que juntando os dois é um pouco do que vamos entrar para dentro né sendo bem redundante vamos entrar para dentro então a gente tem que entrar para dentro da gente para que a gente consiga viver nesse mundo caótico que a gente está vivendo e que na verdade assim eu não quero ser alarmista nem quero ser pessimista mas ele não vai melhorar nem tão cedo e o pós pandemia a gente vai encontrar muitas situações muito difíceis a questão econômica a questão dos transtornos eles vão aumentar então assim a gente tem que estar muito centrado muito bem enquanto indivíduo para poder lidar com tudo isso né então acho que a fala das duas vem contemplar isso lembrando também que a questão não existe só medicação existem outras formas também de a gente lidar com tudo a fala ela é super importante eu acho que é muito importante essa questão do respeito do se amar Vanessa sem dúvida nenhuma se a gente não amar a gente primeiro a gente não vai conseguir resolver nada lá fora então a gente tem que resolver o que está dentro então era isso que eu tinha para compartilhar com vocês agradecer beijo no coração de cada um de vocês obrigada professora Marlene tem uma pergunta que ficou no chat sobre a questão da ideia do novo normal se ele contribuiu para muitas pessoas negarem a gravidade da situação atual porque tem esse 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 slogan se eles falam sempre não porque o novo normal o novo normal isso de fato contribuiu vocês acreditam Vanessa eu acho que sim Patrícia é como eu disse a gente até por autoproteção a gente nega às vezes muitas coisas a gente evita pensar então a gente negou muita coisa e você também disse a importância do medo para nos proteger o medo paralisante é ruim mas o medo também é um fator protetivo então a gente precisa pensar nisso sempre como uma cautela como um cuidado agora a exacerbação disso são as sequelas emocionais que está ficando né Mário Cheiro penso também que as falas que estão vindo desde o início da nossa semana desde das primeiras das primeiras palestras como a de ontem da doutora Solange que eu assisti também como a de vocês elas todas se encaixam para quem estava presente eu vejo muito esse encaixe mesmo sendo profissões diferentes visões diferentes mas creio que existe esse encaixe entre as falas não sei se todo mundo tem pensado e tem observado isso mais alguma pergunta gente que queiram fazer a gente já fechou 12h04 já passamos do nosso horário não mais nenhuma pronto então a gente encerra a nossa mesa redonda e mais uma vez a comissão da terceira semana integrada de enfermagem dos campos IFPE Abreu e Lima IFPE Pesqueira IFPE Campos Belo Jardim agradece a professora Vanessa a professora Milene por estarem aqui conosco e fica sempre essa esperança por dias melhores para todos nós mais uma vez o nosso agradecimento podem falar obrigada 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 pelo convite obrigada pela partilha muito feliz em conhecer professora Milene em participar da manhã de hoje porque toda vez que a gente está falando para o outro a gente está falando para a gente mesmo né então quando eu estou falando sobre esse tema eu também estou passando por um processo de auto reflexão forçadamente eu também estou encontrando respostas dentro de mim então obrigada né e estou aqui aberta para outras ocasiões claro sim meninas gurinhas aqui a gente fala gurinhas excelente obrigada obrigada por esse espaço eu adorei conhecer a Vanessa Patrícia Camila Marilene quero a Luciana foi ótimo estar com vocês esquenta nossos corações obrigada vocês falam um cheiro beijinho a todos os professores do Todos os Campos a todos os participantes do dia de hoje fica gratidão eles abrindo as câmeras aí obrigada fiquem com Deus boa semana para todos a gente se encontra hoje na apresentação dos trabalhos e seguimos com a programação na quinta e na sexta tá bom um beijo enorme para todos fiquem com Deus tchau tchau e se cuidem beijo beijo tchau 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 tchau